Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E hoje nós vamos assistir a observações diárias de episódio número 127 do Xvideos. Então tá bom. Vai, vai, vai. Eu nem tô fazendo mais piadas. Vai. Até agora do XRuby você não viu zoando, né? A galera geral riu, eu fiquei rindo depois de fazer a piada. Eu falei que tá tendo alguns concorrentes do XRacing. Por exemplo, o XRuby. Aí você ficou tipo, é... Só não entendeu o piada. Vamos dar de etanol pra nós aí. Vai colocar gasolina? É etanol. Eu que não uso um papel de paredes desse aí, eu fiquei em desespero já, vendo? O celular nem é meu. Ah, mano. Aí não, pô. Não, aí tu tá abastecendo é 10 conto, pô. Aí tu fica olhando pra lá, ao invés de tu olhar pra cá. Pagou o sapão. Já é pouco. A gasolina aqui vai bater 6 conto. Ave Maria. Cabe 10 conto certinho, pô. A gente fica olhando pra bomba e vai gerar pra cá. Tô falando que ia ficar olhando pra lá, querido. Ai, 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 ai. Toda vez é aquém, não pode derramar nada ou não, né? Não, não pode, pô. Não, não pode abastecer aqui. Você tem que trabalhar direito. Não, não pode abastecer o outro posto, velho. Aí o cara falou pra eu ir pra abastecer outro posto, velho. Ele não perde um centavo, né? Se o pôrto parar de ter cliente, ele tá nem aí. Oh! Por que? Tirou um cochilo aí, velho? O cara tava com a roubar essa pôrta, não é? Ele só roubeu o seu bago. O outro tá dormindo e o outro vai lá e roubou ele. Poxa, é gente que é espírito de pôrta, viu? O cara já roubeu essa pôrta. Vai bater. Uai, não sei. Pediu. Pediu pra bater. E só foi. Ué, vai embora. Pediu muito, pediu muito pra bater. Uai. Gira, eu tenho gira, então. Então toma. Uau! Uai. Ele parece que foi com o endereço certo. Mas é isso que eu tô perguntando. Essa bicuda aí não deve ter feito nada no carro. Deixou o cara bravo. Feio nada no carro. Que bizarro. Tava lá esperando ele chegar? Era isso? Ah, tá. Ele só chutou. Ele parece que foi com o endereço certo, velho. Não foi? Foi. Tipo, é você. Sete horas da manhã. Gente, sete horas da manhã. Vamos, vamos lá. É o que eu ia trabalhar. Vamos lá. Qual foi, meu irmão? Vamos no matinal. É muito legal, gente. Nossa. Qual foi, meu irmão? Eu tô te buzinando, cara. Eu tô mandando a seteira, eu ia virar aqui junto contigo, cara. Eu tô te buzinando. Eu ia parar a mesma coisa aqui, cara. Eu tô te buzinando. Eu ia virar, cara. Não pode ficar chateado que tipo, eu derruba vocês. Ah, tá. Porque foi bem isso que você aprendeu na aula de escola. É, só isso que você aprendeu. Não pode ficar chateado se eu te derrubar. Chateado você não pode. Machucado pode. O lugar bonito. Olha, o trem tá vindo. Pare. Gente, é um trem que dá tanto acidente, não é? O que você tá fazendo? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ah, vai falar que não viu. O que você tá fazendo? Vem, tem muito acidente, é bizarro. Muito, por conta disso aí. Não é culpa do trem, tá ligado? Não, de jeito nenhum. Nunca é culpa do trem, tá ligado? Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida? Uai, filhão. Au, omelete? Fez omeletinho? Caiu, acho que foi a carteira ali. Uai, como? Se fosse do motoqueiro, beleza. Como é que caiu a carteira, véi? E o bicho não viu? Acho que foi a carteira que cai ali. Como é que eu tava? Ah, o que eu sabe. Fiz só três vezes. O celular novo, a gente contou isso. Parece que a gente ficou de contar, né? Já, contou em outro extra. Ah, tá. Bled, ele dito no chute. É, doidão. Brata, brata, viva no chute. Puxa. Não sei se tu consegue correr desse cachorro, não. Nesse lugar aí, amor, tu não tá rindo aí. Acho que ele vai... Ah, não, o cachorro tá faldendo ele aí. Até agora. Ah, é. É da velocidade. Ixi, Maria. A gangue. Mordeu? Mordeu. Bom dia. É, toque um crengueiro. Esse é o motoqueiro armado, velho. Dá confusão. Eu entendi o que que aconteceu. Os ciclistas fecharam ele, será? Ou ele tentou passar os ciclistas e os ciclistas... Eu acho que ele teve que frear bem em busca. Eles iam ultrapassar e aí os ciclistas iam subir. É sempre que eu vou embaixar. É que tá pesada, mano. Véio, que louco. No chão. Igual o nosso carro, mas hoje no chão. É? E eu furado. Nossa, velho. Não tenho coragem não, mano. Só tá te dando cair. Porque começou a viralizar uns trens desse, do gelo abrindo e... É, sei não, velho. Cague minha, cague minha. Viu? Viu? Perdeu a baita já. Ou não? Não é tão assim. Oh! Uai, cai dentro da água. O cara entrou junto. De outro ângulo. De outro ângulo. Do ângulo do cara. Não dá nem tempo, né, velho? Não dá tempo de nada. Nada. É só uma corda aí. Água geladinha. Aquela coisinha pra cordão. Delícia. Ai, não sai. Não, teve um cara que quase morreu. A galera tava se arriscando, ó. Não, você aí é espiriganzíssimo. Que aí o gelo vai quebrando, né? Não consegue sair sozinho. Eles já tentam salvar a bike junto. E aí, como é que alguém vai ajudar? Vai fazer mais peso, tá ligado? O vídeo que eu vi, o pessoal tava jogando corda pra tentar resgatar a galera. Não pode demorar muito, porque tem pôr temia aí no jogo. O pôr temusa. O outro caiu também não. 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 E tipo, tá mó isolado. Devia tá com ele, hein. Não, vai. Porque senão... Ia dar um atado. Ele tá na água, sim, velho. O que foi ajudar tá na água, ó. Vixe, verdade. Deu bosta. Ele vai quebranjê-lo. Ele vai quebranjê-lo. Um regadinho pra caramba e tá preocupado com a bicicleta. É claro. Oxe, vai embora a bicicleta. Ah, vai embora. Só de ir até pra casa ele vai morrer. Que se viu, cara. Um charcado. Conseguiu sair? Eu não vejo essas graças em neve, velho. Todo mundo, ai, eu tô doido pra conhecer o montão de bola da neve. Eu tô aqui, a neve tá lá. Suave. O meu sol esquenta. Eles não. É, melhor. Eu não tenho essa curiosidade de conhecer neve assim, não. Eu imagino que seja gelo. Deve ser lindo. Deve ser lindo. Não deixou de ser só gelo. Olha, olha, quebranjê-lo, eu acho. Mano, que sufoco vocês passaram, viu? Que sufoco. Às vezes se fosse uma pessoa com menos função física... E o bom que ele salvou primeiro a bicicleta e depois o amigo. Ele tava se salvando primeiro. Não, ele burrou a bicicleta e agora tá voltando pra salvar o amigo. Tem que sair daí, velho. Dá pra ficar aí, não? Esses dois aí aprenderam uma lição muito forte hoje. Aprenderam nada. Duvido. Pepo. O pepo. Copepo. Ai. Tá. E ainda deve se curar. Nossa, e a calça é rasgada ainda. Só pra bater os joelhos direto no asfalto. Enfim. Um salve pra galera do X Racing. Galera que sempre tá aqui assistindo com a gente. Da hora demais. Tem um público muito fiel. Muito legal. Um salve pra galera do X Racing também, que faz o vídeo. E até a próxima. Tchau.